Eu sou um pai de família, tenho três filhos, tenho uma esposa, sou advogado. Hoje, Deus tem me dado a oportunidade de ser pastor. Esse espírito de liderança, Deus colocou muito cedo em mim. Chegar ao pastorado foi só uma consequência. Eu sou José Araújo, sou pastor da Assembleia de Deus e a minha igreja, em 2011, vai fazer 100 anos. Eu faço parte deste centenário.